Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maloqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e branquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente E eu quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho No toque nós não treme, não gela, pode pra que esse dom vem de berço Eu quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho Taca macho dentro das vielas, depois da fuga chama ela no peito Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maloqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e branquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maloqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e branquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente E eu quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho No toque nós não treme, não gela, pode pra que esse dom vem de berço Não quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho Taca macho dentro das vielas, depois da fuga chama ela no peito Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maloqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e branquinha nos dentes